Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, cara, no William Carvalho, na reação do Neto aqui também, com a fase atual do Flamengo, né? O Flamengo tá voando demais, cara, tá jogando muito bem. Ganhou o campeonato, a Taça Guanabara aí agora, né? Vamos ver o que... Vamos começar pelo Neto aqui, depois a gente dá uma olhada nas próximas... nas notícias, nas novas contratações aí do Fla. Flamenguista, como o mundo é Flamengo, terceirizado, é óbvio. Recalque. Não, terceirizado, vocês torcem pro Botafogo e também pro Flamengo. Torcem pro Guiabá e pro Flamengo. Cada um tosse pra quem mexe o coração. Cara, na moral, o Neto, ele odeia muito o Flamengo, né? É uma parada impressionante, pessoal. Ó, Neto, se o Corinthians expulsa o seu, tá torcendo. Vamos lá então, o Flamengo campeão da Taça Guanabara, eu acho que são 24 jogos invictos, se eu não tiver errado. Do Tite. O Flamengo começou ditando o ritmo contra o Madureira, chegava numa facilidade muito grama, muito grande, perdão, no sistema ofensivo ali. Mas demorou ainda, assim, pra abrir o placar. O Madureira tentava, mas escapadas rápidas, com velocidade, não conseguindo muito. O primeiro tempo, só o gol do Arrascaeta. E aí o Flamengo volta no segundo tempo, na mesma intensidade, ditando o ritmo. E a gente sabe que quando acelera um pouquinho mais... 62 mil pessoas, hein? É, recorde de público. Meu Deus do céu. Record de público no Maracanã. E aí o Flamengo, mais uma vez, sem ser vazado. O Flamengo, mais uma vez, dando opções e possibilidades pro Tite. O Léo Pereira fazendo um golaço. De falta. Um golaço de falta. É o décimo gol do Pedro, décimo de dez jogos? Esse Pedro também é um monstro, irmão. O Pedro... É, então, o time entendendo que todo mundo é importante pro Flamengo, que todo mundo, em algum momento, vai passar pro banco. O torcedor precisa. A gente sabe que é difícil, né? Mas precisa ter a tal da calma. É difícil, né? Falar de torcedor, futebol, e pedir calma, porque o Pedro é um monstro. Não tem como o Pedro sair vaiado num dia, no outro dia, o Gabigol enaltecer. O Flamengo precisa dos dois. Olha o golaço, Neto. O Rodrigo, o que você pode falar do Jogueira, que corta aquela bota de sacanagem? O que você pode falar do Flamengo? Que o Flamengo tá chegando, irmão. Tá chegando. É duro pra nós. Deu sorte, deu sorte que vai pegar o... Deu sorte. Sorte. Que vai pegar o Fluminense, né? É, Fla-Flu, não sei o que não. É, não vai pegar o Vasco. Se pega o Vasco, perde. Perde. O Neto... O Neto é muito engraçado. Ele faz vários comentários contra o Flamengo. Aí, em um momento, ele dá uma elogiada, né? Ele fala ali... É duro, cara. Vai ser duro pra gente. É, cara. Ainda tem a questão de que o Flamengo não acabou com as contratações, né? O Flamengo tava olhando aqui o William Carvalho. É, esse maluco que é um volante lá do esporte, lendário aí da seleção portuguesa, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho, olha só. William Carvalho. A notícia saiu ontem à noite que o Flamengo teria uma negociação avançada com esse jogador. A gente foi atrás de apurar e trazer todas as informações sobre isso pra vocês. A informação diz o seguinte. Que o Flamengo tem uma negociação avançada com o Betis pra comprar o William Carvalho. O valor da compra gira entre 2 e 3 milhões. As conversas estariam... Segundo a informação do seu anual. As conversas estariam caminhando de forma positiva. E o próprio jogador via com entusiasmo a possibilidade de vir jogar no futebol brasileiro. Ele que é português já foi convocado pra seleção de Portugal. A informação é essa. Através de um representante brasileiro, ele foi oferecido ao Flamengo. Um representante brasileiro ligou pro Flamengo e ofereceu o jogador. A diretoria do Flamengo avalia bem o atleta. Por que que é um jogador bem avaliado pela diretoria? Eu vou explicar. Barato. Por quê? Vamos ver que ele sai por 2 milhões e meio de euros. Isso aí hoje é 12, 13 milhões de reais. É um jogador que tem muita qualidade. Mas muita qualidade mesmo. Foi oferecido ao Flamengo. E o Flamengo está avaliando se compra ou não o atleta do Real Betis. O William Carvalho. da seleção portuguesa. 2 milhões de euros. Eu não sei, sinceramente, se o Betis vai vender por esse valor tão baixo. Mas parece ser um baita jogador. Na verdade, não é que seja um baita jogador. Acho que não seria nem titular. Não teria chance como titular no Flamengo. Mas é um jogador confiável pra compor o elenco. Entendeu? E a gente tem que pensar, cara. O Pulgar se machuca com muita frequência. O Gerson está aí um tempo sem jogar também. Você vai confiar no Igor Jesus todas as vezes? Pra todas as vezes que precisar no ano. Quando o Pulgar estiver suspenso ou for convocado lá pra Copa América e tudo mais? Bom, vamos ver aqui a notícia do Paparazzo. Uma contratação de jogador que já atuou, inclusive, com o Cristiano Ronaldo, né? Meio campista de Copa do Mundo, né? E aí que teria a negociação, então, avançada com o Flamengo. A gente sabe que o Léo Ortiz está chegando na terça-feira no Rio de Janeiro. E a chegada desse volante aí. Luso, angolano, nasceu em Luanda, né? Na Angola. Seria interessante até um grande jogador. Joga muito, né? Joga muito. É volante, faz também a meia. Sabe sair jogando, chuta bem, faz gol. Chuta de primeira, faz gol no estilo daquele do Arrascaeta fez agora contra o Madureira. De primeira, muitos lances bacanas aí dele, o DVD dele, o DVD caprichado, né? E de acordo aí com o Bruno Andrade, o Flamengo deve pagar, deveria pagar cerca de 2 a 3 milhões de euros, entre 11 a 16 milhões de reais na cotação atual e que teria um otimismo com relação à contratação do volante William Carvalho, né? Que fez parte do elenco de Portugal campeão da Euro de 2016, tá? O volante português já atuou ao lado do Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. Atualmente está no Real Bet, onde também é titular e marcou um gol nesse final de semana, tá? O atual contrato dele é válido até junho de 2026. O Flamengo teria que contratar o jogador porque não tem aquela questão dele estar encerrando o contrato. Não, ainda tem dois anos aí de contrato, né? Não, um ano e 25 inteiro, meio de 26, é, dois anos, dois anos, é isso mesmo. Portinho, William Carvalho disputou 193 partidas, teve 11 gols marcados e 13 assistências realizadas. Mas o detalhe é que ele é volante, volante mesmo. É um box-to-box ainda por cima que faz aí, faz gol, dribla, tem muitos fundamentos. Cara, é, assim, é que o pessoal gosta de dar uma exagerada também. Esse maluco, ele não, ele não, vou te falar aqui, ele não é o maior craque da história também, né? A gente não tá falando do Zidane aqui, então vai com calma, né? Mas assim, é o que eu falei, pode ser uma boa opção pra complementar o elenco. Um jogador que não é caro, tem experiência, entendeu? Se a gente for dar uma olhada aqui, tem algumas estatísticas dele aqui, ó. William Carvalho nas últimas três temporadas pelo Real Betis e seleção portuguesa. 125 jogos, 84 de titular, 10 gols, 9 assistências. Aí tem algumas estatísticas aqui que, pô, não tem muito como a gente analisar o jogador por essas estatísticas, né? Tem que assistir os jogos mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas, enfim, pessoal. É isso, cara. É um jogador internacional aí, com bastante experiência. Eu não sei o que vocês acham, se vocês ficariam felizes ou não. Deixa eu ver aqui. 547 bolas recuperadas. Quando eu não estava jogando, fazia um extra de candula. Tem muita gente falando que ele é lento, né? Olha só esse aqui. Jogador ruim, ele é lento. Tem aquele meme lá do Tadá do Aval. Mas, enfim, pessoal. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí, a sua opinião sobre o que o Neto falou aqui também, a opinião aí sobre o William Carvalho. E a nós. Tamo junto. Valeu. E até o próximo.